O Manuel Alega quis e quer o apoio do Sócrates, embora o critique na sua governação. O Cabaco Silva quer o apoio e o abraço do Pedro Passos Coelho. A mim chega-me o abraço daquele velhinho em Porto Alegre, que se abraçou a mim a chorar e a apelar por esperança. A mim basta-me o abraço do povo português. Muito obrigado, meus senhores. Legenda Adriana Zanotto